Olá, eu sou o Mac, sejam bem-vindos a mais um episódio da nossa série de DR Beleons no modo campanha. Então eu vou continuar da onde a gente passou, ó, da onde a gente, ó, é realmente, a gente passou no último episódio, mas eu vou continuar da onde a gente parou no último episódio, finalmente uma missão bem sucedida depois de um monte de sofrência. Enfim, como eu falei no último vídeo, eu quero fazer a central elétrica primeiro, porque faz tempo que a gente não joga com a Calilp. Antes de entrar aqui, vamos pegar o level dela. Eu quero tudo que aumente dano, velocidade de ataque ou coisa assim. Dá pra... Eu não tenho como fazer um nível 2, nível 2 seria onde? Dano de ataque, mais 30%, eu teria que vir até aqui embaixo. É, mas aí eu vou pegar um monte de coisa que eu não quero, né, tipo... Velocidade, movimento, armadura, só pra vir pegar o dano aqui. Aqui tem um aumento de dano, 50%. Aqui 40%, aqui 25%. Cuido de ataque, menos 40%. Interessante. Tá, eu acho que vale a pena a gente pegar velocidade de ataque, 20% agora. E aí depois pegar velocidade, né, porque deve abrir aqui embaixo. Pra gente seguir, porque... Quando eu peguei dano de ataque, abriu as skills em volta. Então, eu estou supondo que se eu pegar velocidade 2, vai abrir o que tá em volta. E aí vai ser a melhor forma da gente conseguir dano mais rápido. Não tem velocidade de ataque 3? Tem a 1 aqui, né, mas não tem a 3. Beleza, eu vou pegar velocidade de ataque. E vamos assim. Central elétrica Hidra. Seria Hidra ou Hidra? Não sei. Essa central elétrica continua em operação apesar de ter sido abandonada há muitos anos. A avaliar pelos postes de energia e cabos de alta voltagem que saem da central em todas as direções, parece que a central Hidra está a fornecer energia ao resto das fortalezas da região. Explore o edifício principal e as suas imediações e recolha tanta tecnologia quanto conseguir. Objetivo da missão, pegar o artefato, o herói tem que ficar vivo, ok. 260 pontos de império que a gente pode conseguir e 460 pontos de tecnologia, a gente já tem 420. Se a gente conseguir juntar 880, a gente vai conseguir fazer uma baguncinha na próxima colônia que a gente for criar, né? Enfim, bora pra missão. Eu só espero que não venha nenhum zumbi muito sinistro aqui, né? A gente já derrotou o gordão com ela, mas... Eu não enfrentei, por exemplo, a Arpia com ela ainda. Eu espero continuar não enfrentando. Três balas e morreu. Já tem item aqui. Assim que é bom, uma granada. Vamos explorar o lado de fora da fortaleza primeiro, né? Porque nunca se sabe que itens a gente pode pegar aqui pra ajudar a gente. Olha como ela tá matando. Estou tão orgulhoso da Calilp. Tá sentando o dedo nos zumbis. Tá, eu fiquei feliz demais. Deixei o zumbi bater uma vez nela, mas não tem problema. Tem mais coisa aqui. Não vou deixar bater de novo, né? Porque aí é sacanagem também. Cadê os zumbis desse mapa? Esse mapa tá meio vazio. Vamos pegar aqui. Mais duas granadas. Que barulho foi esse? Foi um barulho de... Disjuntor desarmando? Caramba, ela tá matando os zumbis mais fracos com dois tiros. Isso é muito bom. Vai muito rápido. Tudo bem que eu não deveria ficar matando ali em muito tempo, né? Porque tem um buraco. Eu tô aqui só pela exploração do mapa. Mais alguma coisa por aqui? Não. Mais um buraco? E... Saiu o bicho do buraco. É, de qualquer maneira a gente tem que explorar... O mapa todo, né? Porque... Sabe-se lá que tipo de item a gente pode encontrar aqui. E pode ter... Pontos do Império também. Caramba, a quantidade de bicho nas minhas costas. Limpar aqui um pouquinho. Pra gente ter... Caminho fácil na volta. Tá bom assim. Vamos continuar. Será que eu deveria... Deixar isso aqui pra lá e... Entrar na fortaleza? Que parece que vai demorar um pouquinho. Eu não quero gastar as granadas com tipo... Meia dúzia de zumbi corredor. Talvez se a gente entrasse na fortaleza e encontrasse... Sei lá... Uns snipers pra ajudar. Ou uns soldados, né? Depois limpar isso aqui seria bem mais fácil. Eu não acho que a gente vai encontrar ajuda... Do lado de fora. Ok, eu tive que dar um corte e uma pausa porque... Dessa vez eu ouvi o meu microfone desconectando. Então eu pude reconectar a tempo. E a gente não vai perder aqui conteúdo... Por eu ter ficado mudo pelo resto do episódio. Infelizmente... Isso é uma coisa que acontece com o meu microfone. Ele tem uma espécie de... Defeito de fábrica. Que... Eu não sei explicar direito, mas... Tem um contato dentro dele que... É meio frouxo, é meio bambu, sei lá. E aí às vezes... Se o microfone ficar balançando muito... Esse contato meio que... Solta parcialmente. E aí o microfone para de funcionar. Por isso que de vez em quando cai do nada... Durante um vídeo ou a live ou coisa assim. É só o meu microfone... Soltando alguma coisa dentro dele. A última vez que... Que eu arrumei isso e ficou... Um bom tempo sem dar problema... Foi quando eu abri o microfone... E reforcei os contatos lá. Mas eu não cheguei a... A fixar o contato, tipo... Colar a conexão ou alguma coisa assim. Eu fiquei com medo de dar ruim. Eu só tirei a conexão e recoloquei. E... E aí ficou um bom tempo sem dar problema. Mas eu acho que eu tenho que repetir isso de novo. Caramba! Zumbi... Esses zumbis do buraco estão... Fazendo eu perder o target toda hora, né? Enfim, contei a história do microfone... Porque a gente tá explorando aqui... E... Tem que passar o tempo. É sério que eu vou poder dar a volta na... No negócio todo? Tá, eu acho que tá na hora da gente voltar. Porque parece que eu vou poder dar a volta em toda... Hidrelétrica. Então não vai ser muito... Muito proveitoso a gente fazer isso agora. Eu acho que vai ser melhor entrar. Se a gente não conseguir encontrar ajuda... Aí eu vou limpar tudo sozinho. Mas eu acho que a gente vai conseguir encontrar ajuda. Deixa eu só dar uma olhada aqui pra cima. É, tem mais caminho por aqui. Realmente parece que a gente vai poder dar a volta... Em torno da... Da usina. Eu vou pegar essa caixa aqui... Que não dá pra pegar. Então deixa pra lá. E vamos entrar. Central elétrica Hidra. Atenção aos riscos de infecção. É difícil e imediações inseguras. Ok, parece tranquilo. Três portas, três zumbis. Opa, isso aqui é um item. Centro de informação. Por favor, sente-se e aguarde a sua vez. Quem tá no canal aí há mais tempo... Lembra do meme... Sente-se e descanse. Aqui em The Arbillians a gente tem o sente-se e aguarde. Armazenagem de componentes. Aviso aos operadores. A área de armazenagem deve ser sempre mantida... Arrumpada e adequadamente organizada. E aqui uma porta sem legenda. Sem plaquinha. Vamos abrir essa aqui primeiro. Parece que eu abri o lugar certo. O lugar mais de boa pra explorar. Nossa, olha quanto... Cada livrozinho é um item. Ah, o armário aqui também. Sei lá se isso é um armário. Duas granadas dentro do arm... Quem é que põe uma granada dentro do armário? É, pra cá não tem nada. Só tem mais esse armário. Opa. Quase que eu deixei passar esse livro em cima da mesa. Vamos abrir aqui. Parece tranquilo também de limpar. Tem um livro ali, um item ali, outro livro. Um caixote... Um barril aliás, dois. Bora, Caliope. Fazer a limpa. Tá parecendo o This War of Mine isso aqui. A gente entra na sala e sai pegando tudo. Magic Kit. Pronto, a gente tem cinco granadas e um Magic Kit. Eu estou gostando dos itens que a gente tem por enquanto. Vamos ver o que tem na placa. Transformador e setor A. Atenção, as torres de abastecimento foram desligadas devido ao elevado risco de choques elétricos à sua volta. Utilize... A consola de controlo para restabelecer a energia. O console de controle. O que que era ali em cima mesmo? Armazenagem. É, vamos tentar a armazenagem primeiro. Parece que eu vim no lugar certo. Um lugar com pouco zumbi. Caramba, vai ser sinistro vasculhar isso aqui. Tudo no chão basicamente pode ser item. Se bem que não estou vendo nenhum até agora. Nada piscou. Ah, tem um ali no cantinho. Tem essa caixa, mas não dá para pegar. Tem mais uma caixa aqui. Não tem saída? Ok. Não tem nenhuma porta. Como é que é? A área de armazenagem deve ser sempre mantida arrumada e adequadamente organizada. As definições de arrumada foram atualizadas. Ok, vamos continuar para cá. Aqui para cima não tem porta, né? Então esse aqui é o nosso único caminho. Ah, que beleza. Isso aqui vai dar um trabalho sem granada, hein? Mas ao mesmo tempo não vale a pena usar? Eu vou usar umas aqui. Uma nessa porta. Tô gostando de usar a porta como choke point. A gente entra, vai matando o que dá. E quando os zumbis chegarem perto da porta, a gente... Estoura a granada na porta. Vai matando aí, Caliope. Oh! O moço veio brincar. Com mais uma aqui. É, talvez a gente esteja desperdiçando a granada na porta. Se eu jogar ela aqui assim, eu acho que a range é bem maior. Esse lance de esperar na porta aqui não foi muito interessante. Aqui para baixo já não tem muito. Eu tenho três granadas. Eu acho que eu quero economizar. Tem uma galera aqui, mas a gente vai matando na mão. Ou melhor, na bala. Enquanto isso, eu vou dando uma olhada. Tem um item. Eu só vejo um item. Não vejo mais nada. Aqui tem uma porta. Tá quase acabando. Eu realmente acho que meio que desperdicei a granada aqui, né? Usando a granada na porta não foi uma boa ideia. Eu tive que ter tacado uma aqui e outra lá. Teria resolvido meu problema. Bom, eu deixei a Caliope atirando aqui e fui jantar. Voltei. Ela limpou a porta. Dá para a gente entrar aqui e dar uma olhada. É, eu vou gastar mais uma granada aqui assim, porque eu estou com preguiça. Não foi a granada mais eficiente. Eu tinha que ter tacado a granada quando eu abri a porta. Mas eu não quero ficar a vida inteira matando zumbi aqui, né? Bom, a gente vai ter duas portas para seguir. Tem uma aqui para baixo. E uma lá para cima. Aqui tem um item nesse painel. Tá quase acabando ali. Vários postes de energia. Aqui tem outro item no painel. Ainda bem que eu vi, né? Tinha passado despercebido. Mas quando esse aqui brilhou, esse aqui chamou a atenção. Ainda tem uma galera ali embaixo. Vamos para lá não. Volta, volta mulher. É todo zumbi lerdo. Se a gente não fizer barulho... Eles não vêm para cima. Tá, vamos pegar os itens dessa área. Mais pesquisa. E... Eu liguei. Será que esse negócio me dá dano? Ah, aqui desliga. Putz, será que se eu tivesse ligado isso aqui... Eu teria fritado todos os zumbis? Tem algum zumbi para a gente testar? Au. Olha só. Caramba, eu fiquei aqui 20 minutos matando zumbi. Eu podia ter... Fritado todos eles. Bom, deixa eu descer. Foi insta-kill. Eu não acredito. Eu não sei... Por que que eu pensei... Que esse negócio ia fritar só os zumbis e não ia me fritar. Olha o corte. Ok, eu estou de volta aqui. Dessa vez. Antes de abrir aquela porta. Porque eu vou abrir a porta. E vou ligar o painel. E vou sair correndo. E vamos ver o que vai acontecer com aquela tonelada de zumbi. Eu estou com duas granadas a menos. Porque eu não fui até onde eu tinha ido da primeira vez. Dando a volta na instalação. Para não perder muito tempo. E aqui eu fiz basicamente o que eu tinha feito antes de morrer. Eu espero que eu tenha pegado tudo. Bom, vamos ver. Liga, 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 liga. Nossa! Olha isso! É como se a gente tivesse várias torres de choque no meio da instalação. É, assim foi bem mais fácil do que da outra vez. É só eu lembrar de não chegar perto, né? A gente vai desligar antes que o bicho pegue. Deixa os zumbis andarem aqui e morrer. Não eu. A gente vai dando a volta. Se bem que essa quantidade de zumbi eu poderia já desligar o negócio, né? E aí a gente vai de boa aqui sem... Posso até... Chamar uns zumbis aqui pra perto. Enquanto eles vêm, eu mato aqui um pouco. Depois eu vou ligar o painel de novo lá. Acho que já tá bom. Vamos ligar o trem de novo. Perfeito. Sobrou pouco ali agora. Caramba, foi muito mais rápido matar os bichos desse jeito. Eu meio que tô até feliz por ter morrido. Terminar de limpar aqui, porque tem um item ali. Tem mais uma porta aqui embaixo também. Bora, Calilp. Fica parada não. A gente tem muito o que fazer. Impressão minha ou ela atirou mais rápido ali? Para o Império! Não, acho que foi só a impressão minha. Ah, ótimo. Não é um item. Aqui também não. Tá, então tá tudo vazio. Ok. Vamos ler o que tá aqui. Sala dos alternadores. Atenção, a alimentação de energia de emergência para esta sala foi ativada. Vamos tomar cuidado então, né? Onde é que tá o interruptor pra gente matar zumbi? Eu vou voltar aqui e ligar o negocinho. Fritar zumbi. Ou não? Não funcionou? Matou um ali, tudo bem? E vambora. É, aqui parece que não vai ser muito fácil. A não ser que tenha algum outro esquema que eu não esteja sabendo. Eu acho que eu vou usar uma granada aqui, hein? Bastante zumbi ali. Ah, ótimo. Usar a granada chamou todos os outros. Bom, eles podem vir na minha direção. A gente tem a medida perfeita pra lutar contra esses zumbis. Muito bom que a gente pode ficar ligando e desligando isso aqui do jeito que a gente quiser, né? Tem mais uma porta aqui embaixo. Você parece ser um item, mas não é um item, né? Não parece que vai ter muito mais do que isso na sala. A gente já deve estar quase terminando. Vamos começar a procurar por itens. Opa, tem um aqui. Mas como é que eu chego lá? Dando a volta. Eu não acho que tenha mais nenhum pra esse lado de baixo. Tem uns armários aqui. Aqui tem mais um item. Vamos pegar. 30 de pesquisa. Ok. E aqui, mais um magic kit. Tá, tem uma porta pra baixo e uma porta aqui pra cima. Vamos ver o que tá escrito. Gerador Hydra. Atenção, localização altamente infectada. Armas automáticas instaladas no seu lugar. Ligue a energia para as ativar. Ah, onde é que eu ligo a energia? Pior que tem umas que... Tem uns bichos que correm rápido aqui, né? Será que é a energia desse painel? Faz elas ativarem? Vamos voltar. Não, os zumbis vão quebrar as minhas armas. Vou ligar ali. Ver o que acontece. É, não funcionou. Ah, os zumbis vão quebrar a outra metralhadora. Eu posso atrair eles pra cá, né? Vamos abrir essa porta. Aqui. E vamos ligar aqui também. Porque os zumbis estão meio perdidos. Quebraram a metralhadora. Quebraram a metralhadora. Eu posso ir pelo cantinho, né? Muito cuidado aqui, Mack. É, não vale a pena eu me arriscar. Vamos desligar o troço. A gente puxa mais zumbi e liga de novo. A gente puxa eles pelo meio do caminho. Aí aqui eu saio. Funcionou. Matou bastante zumbi. Estou satisfeito. Tem uma ali no meio. Imortal. Caramba, ela driblou. Os negócios de choque. Que zumbi é essa? Me ensina a jogar sem zumbi. A última vez que eu pisei ali foi uma só. Sério, que eu tinha que ter aberto a porta pelo outro lado. Pior que ainda tem muita corredora aqui, hein? Inclusive, já estão vindo. Granada. Ok, vamos usar a mesma estratégia de novo. É, matou uns dois ou três ali, tá bom. Uma galera foi pelo outro lado. Tá, eu quero saber. Fora essa porta, a gente tem aqui. Aqui parece ter mais uma. Ah, aqui tem outra porta. Então, são duas portas pra baixo. Eu coloquei a Kaliop pra atacar ali. Enquanto a gente dá uma olhada. Aqui não tinha portas, eu me lembro. Tá, então são só esses caminhos que a gente tem. Essa sala que eu tô e duas portas lá pra baixo. Ok. Tá vindo mais uma galera. Esse aumento de dano com essa velocidade de ataque tá muito bom. Eu acho que se a gente aumentar o dano mais uma vez, a gente vai conseguir matar as corredoras com dois tiros. E aí vai ser excelente. Como é que é que está aqui em cima? Eu vi um item, brilhou. Eu vi gold ali. Brilhou também. Acho que é só esses dois. Ainda falta bastante pesquisa pra gente pegar, hein? Cadê o resto do mapa? Se bem que se a gente puder dar a volta em todo o mapa mesmo, aí vai ser complicado. Vai ter muito recurso pra pegar. E se a gente não achar ajuda aqui, né? Uns soldadinhos. Vai levar um tempo pra limpar essa área. Ah, você atirou através da porta. Não conhecia essa sua habilidade. Mas não estou reclamando. Muito bom. Aqui eu já peguei. Aqui não era nada. Vamos ver as portas de baixo. Aqui em cima tinha mais porta? Não, sem saída. Ok. Eu vou abrir essa aqui primeiro porque tem um negócio ali do lado. Parece que tem a bobina de dar choque. Igual a essa. O painel está aqui. E agora? Corro pro negócio ou não? Vamos correr. Liga e reza. Não, não ligou. E tem essa outra porta. Vixe, agora. Tô com 53 de vida. Eu acho que se eu correr pela parede, esse negócio não vai me acertar, né? Vamos correr aqui. Corre, Calilp. A gente liga esse. Quase que eu perdi a fase de novo. Bora, trem. Funciona. Isso. Obrigado. Tem mais um monte vindo. Eu vou esperar aqui quietinho. Não. Não, 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 não. Eu vou usar o medkit aqui que eu tô com medo. Chega perto da horda. E agora liga de novo. É, passou alguns aqui, né? A gente pode cartar pra saída? Eu acho que sim. Bem que essa aqui é uma corredora. Vamos matar ela de uma vez. Tava ali, né? Esperando eu terminar a missão. Pra comer meu cérebro. Bom é que essa sala aqui ainda tá matando uma galera. O problema é que eu não posso ir muito lá dentro pra... Puxar os bichos. Porque se não, dá ruim. Nossa, agora sim. Foi perfeito. A bobina eletrocutou geral. Eu vou dar a volta. Vamos voltar por essa porta. O painel não está num lugar muito bom, né? Pra gente ficar ligando e desligando. A gente pode atrair os zumbis daqui. Por essa porta. Pra ligar aqui de novo. Adiantou nada, matou só um zumbi. Adiantou nada, matou só um zumbi. Essa sala é bem grande. Ainda tem zumbi aqui. E vai dar um trabalhinho matar, porque todos eles são corredores. Poderia entrar, tentar puxar alguns. Desligar aqui. Vamos ver se eu consigo puxar os zumbis pra vir atrás de mim. O jogo não me salva assim agora não, porque... Me assusta. Nossa, tem um zumbi na porta aqui me esperando. Matou metade. Estou satisfeito. Vocês me acompanhem. É, não matou ninguém agora. Ok, vamos assim, usando estratégia. Dando a volta na sala. Matando com calma. É, ainda tem meia dúzia de zumbi aqui. Anda, troço. Ele trocuta ali. Aí, o zumbi tá passeando de boa no negócio. Eu não gosto tanto dessa sala. A outra sala era a mais eficiente. Tem outra porta aqui. Tem um negócio de raio ali do outro lado da porta. Deixa eu vir pra cá, porque eu vi o item. Amazing. Vamos ver se a gente encontra mais algum item. Ali tem outro painel pra gente ligar, né? Parece que o negócio tá dando choque aqui dentro. Nossa, tem uma galera. Pior que se eu ligar aqui, eu não posso correr pra cá, né? Porque eu vou tomar o choque. Aqui parece que tem uma porta. Mas não tenho certeza. Tem uma porta. Mas vai levar... Tá, vamos voltar. A gente vai abrir aqui. Pra gente poder ligar o painel por aquele lado. Mas que droga. O painel tá longe. Como é que eu chego ali? Não chego. Não tem porta pra lá. Vou ter que matar na mão? Vou ter que levar eles lá pra outra sala? Aqui tem muita experiência em caitar com o Ranger. Pode vir todo mundo. As bobinas não atiraram. Adiantou foi nada. Ah, isso já tá meio ridículo. Eu não quero gastar granada. Eu só tenho três. Ainda tem bastante mapa pra desbloquear. Bobinas, por favor. Vamos fritar pelo menos um. Isso, obrigado. Agradeço muito pela compreensão. Tá, vamos tentar passar sem chamar esses dois que estão perto da porta. Vamos limpar aqui. Ó, tem uma zumbi no painel. O que que acontece se eu apertar esse botão? Eu só espero que ela não aperte o botão enquanto eu esteja aqui no meio da sala, né? Me ajuda aí, zumbi. Morreu. Tá, agora eu posso apertar aqui, né? Tem uma bobina aqui. Hum, perigoso. E tem a outra aqui. Eu não sei se vale a pena apertar, não. Tô com medo desse negócio me acertar. O design da sala é meio estranho. Ah, tô nem aí. Aperta. Nossa, tem um zumbi vindo. Nossa. Como é que eu vou jogar uma granada sem me matar aqui? Eu não sei a range desse troço. Por favor, não me mate. Nossa. Deu certo. Desliga. Muito perigoso essa... Os zumbis ouviram a granada. Vamos sair. Dribla, dribla. Olhei. Vambora. Pode vir todo mundo. Eu conheço onde fica a churrasqueira. Agora eu vou acelerar o passo aqui. Ligar a bobina antes pra ver se ela frita os zumbis, né? Fritou nada. É, uma bobina atirou ali. Mas eu queria que tivesse matado essa wave. Correndo atrás de mim. E não a outra lá embaixo. Matou um zumbi. Mas eu vou ter que desligar, porque eu quero passar. Caramba, eu estou vivendo perigoso. Perigosamente nessa missão. Aliás, perigosamente nada, né? Eu já morri uma vez. Mais do que perigosamente. Tudo porque eu quero ligar este painel. Ó, tem item aqui. Também merecido, né? A gente conseguir esse item depois da sofrência. Você não é item, você é. Vamos pegar. Tem armários aqui, mas não tem item. Tá, tá na hora de abrir aqui. É, eu não sei não. Eu vou abrir, correr pra cá e voltar? Será que dá tempo? Estou vivendo perigosamente nessa missão. Bom, vamos ver, né? Aí ferrou. Aí eu vou tomar choque. Aí eu vou ter que tacar outra granada. Mais ou menos aqui assim. Pior que ela tá com 28 de vida. Ela vai morrer antes. Tá, ela curou. Agora a gente joga granada. Deu ruim. Tá, será que eu consigo correr pra cá? O negócio acabou de dar o choque. Será que eu consigo passar pra cá antes de dar outro choque? Eu soltei do pau e morri. Instantaneamente. Eu fui beitado pelo painel. Não tinha como eu ligar o painel e sair rápido. Quer dizer, até tinha, né? Se eu tivesse aberto a porta e tacado uma granada aqui, daria tempo de ir no painel e voltar. Eu fui direto no painel e fui trouxa. A culpa foi minha. De novo. Bom, eu vou terminando esse fiasco por aqui. Deixe seu dislike no vídeo se tá gostando da série ou se gostou desse episódio e se desinscreva do canal se você já foi inscrito. Porque foi um absurdo. Muito obrigado por assistir e até nunca mais. Valeu! E até nunca mais. Tchau! E thirty é-n anderer. E aí E aí E aí E aí E aí E aí